Pessoal, é o seguinte, eu acho que em seis dias de desgoverno cachaceiro, desgoverno presidiário, já deu pra perceber que todas essas suspeitas eram fundadas, né? O que a gente tá observando aqui é uma nova versão dos três governos anteriores do PT. É o PT 2.0, 16 válvulas, turbo, com ênfase na perseguição à direita conservadora, porque pela primeira vez a esquerda tem um inimigo de verdade, um adversário à altura de peso, que é o bolsonarismo. Eles querem obliterar os conservadores pra, assim, conseguir reinstaurar o teatro das tesouras. A oposição dos sonhos da esquerda, liberais, ou então a social-democracia, porque aí eles dominam completamente o ambiente. A gente vai elencar aqui o Flávio Dino e o Marcelo Freixo, pra vocês entenderem como a esquerda é estratégica politicamente, como ela elimina os inimigos sem dono em piedade e fecha os olhos pra problemas internos. Depois que tiver tudo resolvido, que o inimigo estiver destruído, aí sim eles podem resolver as diferenças. Coisa que a direita não sabe fazer ainda, né? Falta maturidade. A direita aqui é um bebezinho comparado com a esquerda. Vamos lá. Começando pelo Flávio Dino. Ele pediu uma reunião com as big techs. Seriam as big techs. YouTube, principalmente YouTube, que tem monetização. Facebook também tem, mas é bem menos. Instagram, WhatsApp, Twitter, redes sociais no geral. E, de acordo com ele, ele quer diminuir o alcance, não engajamento, de canais de cunho político. Eu sei o que vocês estão pensando. Vai fazer com os da direita e vai deixar os da esquerda com alcance de sempre, né?